Bom, a gente tá fechando a semana e fechar a semana de repente com o emprego é uma ótima notícia, não é? Então se você está à procura, vamos anotar as oportunidades de hoje do Cine de Araguari e eu vou voltar a falar com ela, Marina Cacheta. Mais oportunidade de emprego e esperança pra turma, né Marina? Isso mesmo, dessa vez pro pessoal de Araguari já fica aí com papel e caneta na mão pra anotar essas oportunidades que a gente vai falar agora. Vamos começar com uma vaga para assistente de vendas com experiência comprovada, o salário é de R$ 1.200. Atendente de balconista com ensino médio completo e disponibilidade de horários. Auxiliar de linha de produção para portador de necessidades especiais. O salário, R$ 998. Auxiliar de mecânico diesel. Salário oferecido, R$ 1.500. Carpinteiro de carrocerias com experiência e oportunidade para caseiro. Salário, R$ 998. Chapeiro de lanchonete com experiência e ainda uma vaga para costureira de máquinas industriais. E o salário é de R$ 1.038. Se você tem interesse nessas vagas, saber mais informações sobre essas e outras vagas, você precisa ir pessoalmente no Cine de Araguari, que fica na rua Vigílio de Melo Franco, número 261, no bairro Centro. Boa sorte pra você, Mônica. Muito obrigada, viu? Marina, a gente sempre preocupada em trazer essas oportunidades para os nossos amigos. Mas aí...